Gente, começando agora o sorteio da Loto Fácil, concurso 1957. O prêmio estimado hoje na Loto Fácil é de 4 milhões e 100 mil reais, sendo que o valor exato será divulgado logo após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Quer saber mais sobre o sorteio da Loto Fácil? Explico pra você. Aqui temos o globo número 3 com suporte acima abastecido com as 25 bolas. Deste globo serão sorteados 15 números e você ganha prêmios se acertar de 11 a 15 números. Lembre-se de conferir a sua aposta bem direitinho, viu? Nossas auditoras populares, a Maria Pinheiro e a Cleusa de Oliveira, estão aqui atentas a cada detalhe deste sorteio. Muito bem, vamos começar o sorteio da Loto Fácil, concurso 1957. Bolas posicionadas, boa sorte pra você que apostou, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 0 a 25. Começou o sorteio da Loto Fácil, bola azul número 05. Azul 05, primeiro número sorteado. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Fácil. Bola verde número 23. Verde 23. E aí? Tá marcando tudo, boa sorte. Bola preta número 17. Preta 17. Hoje a Loto Fácil, com prêmio estimado de 4 milhões e 100 mil reais. O quarto número tá na tela, bola amarela, número 02. Amarela 02. Todas as noites, bilhões em prêmios nas loterias caixa. Mais uma bola saindo do globo. Verde 03. Bola verde, número 03. Foram sorteados 5 números, faltam 10 números na Loto Fácil. Bola laranja número 19. Laranja 19. Pra sorte, todo mundo é igual. Vamos seguir sorteando. Você na torcida. Bola vermelha número 11. Vermelha 11. Na Loto Fácil é fácil de jogar e de ganhar também. Você ganha já a partir de 11 acertos. Bola vermelha número 01. Vermelha 01. Este é o concurso 1957 da Loto Fácil. Você acompanhando tudo ao vivo nos perfis da caixa e da rede TV. Bola marrom número 04. Marrom 04. A nossa transmissão direto aqui do espaço Loterias Caixa. Bola rosa número 16. Rosa 16. Já foram sorteados 10 números, faltam 5. Você ainda tem chances. Vamos seguir sorteando. Bola marrom número 14. Marrom 14. Você segue acompanhando a nossa transmissão nos perfis da caixa e da rede TV no YouTube e no Facebook. Bola azul número 25. Azul 25. Agora faltam 3 números. O prêmio estimado hoje é de 4 milhões e 100 mil reais na Loto Fácil. Você pode levar este prêmio, hein? Bola azul número 15. Azul 15. Faltam dois números. Você na expectativa. Estamos na torcida. Boa sorte. Bola branca número 20. Branca 20. Vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Sua sorte pode vir com este número. Bola preta número 07. Preta 07. Agora é hora de confirmar os 15 números sorteados no concurso 1957 da Loto Fácil. Confira comigo. 05. 23. 17. 02. 03. 19. 11. 01. 04. 16. 14. 25. 15. 20. E 07. Senhoras auditoras, confirmam? Confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí? Era o que você esperava? Fique atenta, fique atento à página da Caixa na internet. Logo mais, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Basta acessar loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte.